Chegou, chegou Santana eu chegou Vem várias fazermas Vem aqui, vou festejar Vem essa batidinha Ela vai me arrotar Com zé e leg returning Colabora a tempo Vem essa batida Lág haveans Vem essa batida Olha oかな Vem essa batida Temos que ser um sonho no mar, que ela sumiu Ai, o meu Deus é o besta roça Com o canal do Prozeiro Ai, pode ficar Chega Vai, ó Vai, vai Vai, dozeira Ai, meu Deus Pode continuar Se for a dor de no mar Vem na chão, vem na chão Vem na chão, vem na chão Descasa a na raiva Não vendei, vou despedir Eu dançando, eu te reino Me dá levanta do bolo e pegou Vem na chão, tô muito sério Eu só que sou campeão Também sou campador Monetário do cor Eu sempre vou me alcançar Chega no campo de C Assim faz a cacar E tem escurinho legal Pega, pega, buga, buga Vai, pega, pega 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 Pega pra cavalo, na roda vai no Rio E no mar, cara, subiu, isso é ele Pega, pega pra cavalo, também escava Pega, pega pra cavalo, não canção do rio Pega, pega pra cavalo, na roda vai no Rio Ah, meu Deus! Ozeão, ozeão, festa roça, o menor é dozeão Ah, vai! Ozeão, ozeão, festa roça, o menor é dozeão Ah, você quer quando quiser curtir, porra, morrer na rádio É só sintonizar, oitenta e nove ponto Ah, vem mais um aí Ah, vai! Não paga alguém, não paga seca Ah, vai, tem de imba, assim não vai arrancar a rede E dançando, vou me tentar Tchurutu, é Vem dançar, vou me tentar Tchurutu, vou me tentar Quero mais um, outro dia Quero que você me ilumina Sou o banco do réu, lá na esquerda show Tem só agora um dia de lá, fala-se assim Vão dançar, vai! Sou o banco do réu, lá na esquerda show Tem só agora um dia de lá, fala-se assim Vem, vamos, vamos, vamos Vindo, salvo, porreça Churutu, churutu O seu anjo está na voz Vindo, salvo, porreça Churutu, churutu Ah, vai! Vindo, salvo, porreça Churutu, churutu Vindo, salvo, porreça Churutu, churutu Eu tô ligado e eu tô ligado e eu tô vendo ele assim Eu tô ligado e eu tô ligado e eu tô ligado e eu tô vendo ele assim Eu tô viél lixo do mar pra não ter você hm omso ele contribuinte ao invadim Eu tô viél lixo do mar pra não ter você hm omso ele contribuinte ao invadim 71 71 Amém 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 Amém